Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luiz Eduardo Corretor. O que devo fazer na hora de comprar o meu imóvel? Acompanhe nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas. Localização, ruídos, verificar em várias partes do dia, tanto de manhã, à tarde ou à noite. Conveniência, lojas, farmácia, escola, algo que vai te trazer praticidade no seu dia a dia. Documentação, está tudo em ordem? IPTU, acertidões, água, luz, está tudo pago. Situação de conservação, estrutural, se tem rachadura que pode comprometer, parte de infiltração, tamanho do imóvel. Se você gostou desse conteúdo, se te fez a diferença, compartilhe, segue o canal, fique para os próximos vídeos. Até lá!